Tipo a mãe com o filho. Nossa, vocês estão preparados pra pizza mesmo, né? Lógico, né? Ah, vamos. Não vamos esperar esfriar. A Flecha mandou com tanto... Nossa, não vou deixar esfriar que a pizza não é tão boa. Nossa. E essa é maravilhosa. E é vegetariana. Ah, isso é maravilhoso. Essa pizza... Fala o que tem, Cris. É de burrata. Ah, de burrata. Menina, que chique. Menina, hoje você tá sendo bem tratada. É sempre assim? É, exato. É, sempre. Aquelas que prometem... Obrigada. Deixa eu ver. Eu queria comentar também que a gente tá tomando um vinho que chama Que Se Foda 2020. Mostra, mostra. E eu vou ler aqui pra vocês porque, na verdade, a safra é de 2015. E ele é realmente dedicado a mandar merda o ano passado, né? Que não mudou muito. Acho que foi o dia do dia. E aí ele ainda tem um subtítulo que é Não se assuste com o nome. Que Se Foda é um vinho do caralho. Perfeito, eu achei tudo. Eu tô apaixonada por esse vinho. Agora, já que já que estamos falando... É porque esse foi perfeito. Já que estamos falando de assuntos do off, eu devo dizer que eu tava esperando a gente começar esse programa dando a notícia que a Maribão tá grávida. Tá grávida sem saber. A cara da Iaça. Ela caiu. Tu não me falou isso lá embaixo, velho? Miga, é seu. Mas ela tá grávida sem saber. O filho ou o vinho? O filho! É que você botou a mão na taça e falou Miga, é seu? É seu. Não, vamos explicar. É verdade. A gente tava falando fora do daquele programa maravilhoso que é... Eu vou entrar pra família... Fala nome? Peraí, do que a gente tá falando? Não sabia que você tava grávida. Ah, não sabia que você tava grávida. Como a gente tá falando de programas, vamos fazer esse link. Um pouquinho antes de começar. E a gente fez até a performance, né? Como é que era? Eu não sabia que eu estava grávida. Eu estava me sentindo um pouco estranha. Eu fui ao banheiro e quando eu olhei, estava saindo um bebê. Um bebê. Era uma quinta-feira às três horas da manhã e eu estava no meu plantão e algo muito inesperado aconteceu. Eu não consigo entender como essas pessoas ficam grávidas e não sabem. Como que nasce um bebê quando tá fazendo cocô? Pelo amor de Deus. Esse é todo o conceito do programa. Como assim, gente? É, imagina você só descobrir... Não, tá de parabéns a galera que resolveu fazer esse programa mesmo. Com certeza. Porque, olha, tá aí uma pauta incrível. O Discover Home and Health, inclusive, tem ótimos programas. Tá de parabéns. Não é Mersha, mas ó, tá de parabéns. Tá de parabéns mesmo. Ah, então você é sobrinha do Flávio de Souza. Menina só. Você entendia isso quando você era criança? Então, isso que é mais doido. Eu cresci meio sendo sobrinha de artista, né? Aham. E meio que acostumada, assim, um pouco a ver o que quer... Saber o que quer é um diretor, o que quer é um roteirista, o que quer é por trás das câmeras, o que quer é arte, o que quer é grafite, o que quer é... Esse mundo lindo, assim, né? Tipo, realmente, eu acho que... Nossa, tem um lugar faca a mais. Você não tá sabendo? Pode entrar. Oi. Flávio de Souza. Imagina. Luciano Marão. O Google Boy. O Google Boy, é o que eu queria. Ah. É, eu sou muito privilegiada. Eu acho que, às vezes, a gente fala de privilégio e a gente pensa mais em dinheiro, né? Mas eu acho que tem um privilégio de ter uma história, sabe, desde cedo, ter essa construção artística, cultural, sabe? Um berço artístico, muito importante. Isso é um privilégio real, assim. Porque a... Isso é muito grata. A arte traz educação, né? A arte traz disciplina. A arte te salva, né, gente? A arte te salva demais. Eu sou super fã das artes, inclusive. Qual que é seu nome, inclusive, já que você é da família de Souza? Marimum. Mentira. Realmente, Marimum. Mariana de Souza Alves Lima. Por isso que eu inventei Marimum, porque... É Mariana? Não ia chegar a lugar algum, eu acho. Mariana de Souza Alves Lima. Bonito esse nome. Quando tiver uma filha... Então, é... É o nome da filha dela ali, ó. Meu pai surfista, né? E skatista também, mas ele queria que fosse Marina. Pra ser uma coisa meio do mar, assim. Aí minha mãe falou... Pode ser Mariana? Como é que era? Não lembro da discussão. Acho que minha mãe não tinha alguma lembrança muito boa com Marina. Acontece isso, né? Atlântica vai ser o nome dela. Pacífica.